É pra onde? Quero atravessar a pista. É a pista, bora. É difícil ser cego, né? É, é. É nada que tu não sabe o que é ser cego. E eu tô aonde aqui na defesa? Tô atravessando a caixa econômica. Cadê? 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 Eu me chamei. Ele tá cego. Beleza. Então bora, 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 bora. Pera aí, mas eu sou cego. Então vai de novo, então vai de novo. Bora, bora. Salve, rapaziada. Até que enfim, meu irmão. Vídeo novo no canal. Já quero pedir pra você dar um mu nesse like. Caramba, dá um mu. Já quero pedir pra você me seguir no Instagram. Como é que tá o meu Instagram? Perdi minha conta, pessoal. Me ajuda pelo menos a chegar em mil seguidores. Vai tá aqui na descrição, tá bom? Também se inscreva no canal com esse botão vermelho que tá aqui embaixo. Agora vídeo toda semana, hein? Enfim, vamo simbora pro vídeo, que o vídeo hoje é massa. Aí tamo junto, tamo simbora. Viu, vamo, 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 vamo. Vamo! Parou, 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 parou. Pô, pomô, 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 pomô. Não par de filmar, não. É de firma viral. Seja fazia viral. Uh, 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 um. De peça e peça, se já fazia viral. Boa tarde, bom dia. Você pode me ajudar a atravessar a pista? Vai atravessar, é? Sim, então vai para a ótica. Eu quero ir para a ótica, acho que é a ótica aqui. Abreu, é isso. Vamos embora. Alguém pode me ajudar a atravessar a pista? Bora. Você vai atravessar? Muito obrigado. Oi? Estou esperando o homem. Bora, irmão. Você pode me ajudar a atravessar? Pode. Muito difícil ser cego, não é? Nada, isso é normal. Tem o que aqui? Não, aqui é só descida. Vem com você no seu braço. Oi, tem alguém aqui? Boa, mano. Tudo bom? Oi, meu filho. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa tarde. Tu pode me ajudar a atravessar a pista? Agora, agora, agora. É, para que lado? Para que lado? Para cá, não é? É, mesmo? Muito obrigado. Comparação você tem? Sim, mesmo. Tem carro na frente, não? Tem, tem. Vamos esperar aí, viu? Quero atravessar. Sua filha é boa, não é? É difícil ser cego, não é? É, é. Não é nada que não sabe o que é acessível. Eu estou aonde aqui, não é? Eu estou aonde da caixa econômica. Cadê? 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 Muito difícil ser cego, não é, irmão? É. Vai vir, mano. Vai virando aí. Tem carro vindo, não? É, mesmo. Agora, eu vou dizer um negócio a você. Eu não consigo ver carro, não é? Bora, vem. Falei que morena de torar, morena. Aí, tu não pode ver o carro. A morena, tu não pode. A morena, você não vê, né? Tu vai, rapaz. Ele quer colar tudo no braço também, não? Rapaz, isso, mano. O carro não viu. A morena, ele viu, ó. Deixa eu pegar os altos. Não, rapaz. Vai, vai, vai. Atraversar, atravessar. Vai, vai. Aperta, atravessar. Aperta, atravessar. Vai, vai. Vai, vai. Aperta aí, atravessar. Olha o outro aí. Eu vou correr para o carro do cara aí. Obrigado, é porque o carro não vou se pegar, moleque. Bate embora, pode ir. Obrigado, viu? Obrigado. Beleza? Essa aí, mais uma senha ali, essa foi boa. Vou lá dizer o cara que ia pegadinha agora. Vou lá dizer que ia pegadinha. Muito obrigado. Boa coração. Eu preciso tocar mais no canal. Bora jogando que a gente tá na pista já, atravessando. Bora jogando comigo. Ô, que morena do caramba ali, velho. Olha que morena. Ei, homem. Me ajuda aqui a atravessar? Vem cá. Vem cá, homem. É porque mulher eu consigo ver. Que negócio é na parada aqui. Boa, velho. Boa, velho. Tá bom, obrigado. O que é isso aí, cara? Tu não é cego, meu irmão? Eu tô trabalhando na morra do caraca. Quer tirar? Mulher eu consigo ver. Mulher é gente feia. Me ajuda a atravessar aqui. O que é isso aí? Quem sabe onde ajuda aqui a atravessar? Não vai coisar um cego. Ai, é afirado que não tem que ver aqui, ó. Eu sou cego, homem. Um cego, um c*********. Ô, filha é c*********. Tu não é cego? Tu não é cego? Tu não é cego, não, irmão. Tu é feio, eu tô vendo tudo. Tu é feio, eu tô bonitinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Você não quebra esse bicho na real, bó. Obrigado. Mulher bonita e gente feia. Já vai de fora na real do caramba. Obrigado. Tô no Brasil. Tô no Brasil. Boa aí, man. Tô no Brasil. Beleza. É, então bora, bora. A gente tá cego hein? Então vai de novo. Então vai de novo. Bora, bora. Pode pular o carro, irmão. Você, vai pular o cego? É, por que... É porque... É porque a mulher eu consigo ver, pô. Será mesmo? É porque a mulher eu consigo ver, eu não consigo ver. Mulher eu consigo ver Mulher eu consigo ver Obrigado A casa não consenta as circunstâncias A joia para eles A joia para eles E a joia para eles Eu tenho um canal de humor no Youtube Vem cá, vem cá O rapaz está filmando ali Mas eu já joguei Vou dar um chá para a câmera Beleza, desculpa aí pessoal Boa tarde Música 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 Valeus Música 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 Na verdade é uma pegadinha Parabéns pela boa atitude Que ele aqui consegue Música 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 Música